O senador João Capiberibe, que foi perseguido, preso, torturado e exilado pela ditadura militar, enfatizou a importância do sistema democrático. Segundo ele, somente na democracia podem acontecer investigações como as que estão sendo feitas na Petrobras e no Conselho Fazendário. O que nós estamos vivendo hoje é fruto, é resultado, é consequência da Constituição de 88 e do avanço do processo democrático. O deputado federal Chico Alencar, que também é professor de História, lamentou a quantidade de faixas pedindo a volta dos militares durante as manifestações populares que têm acontecido pelo país. Eu vejo, no meu cotidiano, muitos jovens que não têm a menor ideia do que foi a ditadura. É um tempo que a gente tem que negar e repudiar, pedagogicamente, inclusive, insistindo na informação. Quando eu vi essas manifestações, né, de volta ao regime militar, eu fiz uma pergunta, aonde nós erramos? Porque não foram vozes isoladas. Foi uma classe média enfurecida. Como enfurecidos, estiveram em 64, achando que iam perder seus poucos privilégios. O senador João Capiberibe lembrou que todo o trabalho de investigação desenvolvido pela Comissão Nacional da Verdade está sendo acompanhado pelos senadores. O que nós queremos, depois de analisar o relatório da Comissão Nacional da Verdade e Memória e Justiça, haverá desdobramento legislativo. Então, nós vamos apresentar algumas propostas legislativas para poder continuar, porque enquanto houver um único desaparecido político, nós não podemos cruzar o braço. Então, nós vamos apresentar algumas propostas legislativas para poder continuar.